Salve, salve, gremistadas de todo o Brasil, gremistadas de todo o mundo, eu sou o arroba Correia Ogui, tá começando mais um resumão Pachola, tu tá ligado que a rádio Pachola é uma rádio gremista, então aqui a gente torce pro mesmo time e a gente tá no mesmo barco, gurizada, o Grêmio enfrenta o esporte aí na próxima quinta-feira e terá um jogo a cada 3 dias no mês de setembro, isso porque tem o Brasileirão, campeonato a qual o Grêmio já está jogando e também tem o retorno da Copa Libertadores da América, vou te falar aqui os confrontos que o Grêmio vai ter nesse mês de setembro depois de pegar o esporte na quinta-feira, depois de pegar o time nordestino o Grêmio tem o Atlético Goianiense fora de casa no dia 6 do 9, aí depois pega o Bahia fora no dia 10, o Fortaleza em casa no dia 13, aí volta a Libertadores, pega a Universidade Católica fora no dia 16, aí depois retorna o Brasileiro, pega o Palmeiras em casa no dia 20, o Inter fora no dia 23, vai ter um Grenal aí esse mês, vai ser no dia 23, no Beira-Rio, aí pega depois do Internacional o Atlético Mineiro fora no dia 27 e volta a jogar a Libertadores no dia 29 quando recebe o Universidade Católica, provavelmente aí, gurizada, em algum desses jogos o Renato coloque aí os jogadores reservas. Eu concordo sim, né, que com essa ampla, esses vários jogos que vão acontecer em setembro, que sim sejam criadas alternativas para essa grande sequência de jogos, né, mas não precisa na minha avaliação colocar o time inteiro reserva quando precisar poupar os titulares. Eu acho que uma mescla aí de titulares e reservas fazendo aquele examezinho que mostra as condições do jogador, para mim é top. Eu sempre não gosto muito quando o Renato coloca um time inteiro de reservas, para mim ele sempre pode ir mesclando, que é a melhor opção. Sobre reforço, tá, Grêmio Estado, o Grêmio aí segue atrás de atacantes com características similares à do centroavante Diego Souza. O tricolor vasculha o mercado aí na busca por esse atleta e que esse atleta se encaixe aí nessas características de serem similares à do Diego Souza e também caiba dentro do orçamento azul. Lembrando aí que o Grêmio já descartou os nomes do Ricardo Oliveira, né, descartou também o nome do Léo Gamalho, que não são nomes trabalhados pela direção. Nós também temos a situação aí do Clebão, que chegou a ser especulado e sondado, mas que os valores são muito altos, né. Surgiu hoje, hoje, a informação de que o Grêmio procurou o Bahia para fazer a contratação aí do atacante Gilberto, de 31 anos, e que tem 15 jogos nessa temporada pelo Bahia e sete gols anotados. Foi noticiado também que o tricolor gaúcho teria se assustado aí com a pedida do Bahia pelo jogador, que tem contrato com o time nordestino até o final de 2021. Galera, eu fui atrás de algumas informações sobre esse caso aí do Gilberto e o que eu descobri foi o seguinte. Na verdade, foi o Bahia quem procurou o Grêmio, né, para oferecer o atleta. O Bahia, pelas pessoas com quem eu conversei, chegou com uma proposta de venda pelo Gilberto por 12 milhões de reais, mais o atleta Juninho Capixaba, que está emprestado lá para o clube nordestino e ainda pertence o Grêmio. As pessoas com quem eu conversei ainda me falaram que nessas condições aí do Bahia tentar vender o Gilberto para o Grêmio por 12 milhões de reais, mais o atleta Juninho Capixaba, em definitivo, com o negócio nessas condições, não seria feito. Essa situação aí não agradaria o conselho de administração do clube. Lembrando aí, galera, que o Gilberto é um atacante já de 31 anos, de 1,78m de altura e que tem passagens aí por vários clubes aí do Brasil, né, ele tem passagens por Santa Cruz, pelo Inter aqui de Porto Alegre, pelo Esporte, pela Portuguesa, pelo Vasco, pelo São Paulo, né, e não conseguiu se firmar muito bem em muitos, desculpa, em muitos desses clubes. O Gilberto já, lembrando também que o Gilberto já atuou pelo Bahia na Copa do Brasil, quando enfrentou o River do Piauí e o time nordestino foi eliminado da competição. Sendo assim, caso ele viesse para o Grêmio, né, aí numa possível futura negociação, né, caso uma futura negociação aconteça, o atacante não estaria apto para jogar a Copa do Brasil pelo Grêmio, né. Olha, eu não sei se teria, eu não teria, eu não contrataria o Gilberto nesse momento, digamos assim. Eu acho que o Gilberto, para times grandes, galera, ele nunca conseguiu se destacar muito bem. E nesse momento o Grêmio precisa aí de um atacante, né, para fazer sombra com o Diego Souza ali, um pouco mais consolidado. É isso que eu acho, assim, dessa contratação do Gilberto. Então, só retomando, na verdade, quem, nessa situação com o Gilberto, quem procurou quem? Foi o Bahia quem procurou o Grêmio, né, ofereceu a venda do Gilberto por 12 milhões de reais, mais o Juninho Capixaba. Mas o Grêmio, pelo que eu conversei com algumas pessoas ligadas ao Clube Gaúcho hoje, lembrando que todas as informações que eu trouxe foram em parceria aí com o nosso querido amigo e querido colega Diego Torpes, pelo que a gente percebeu, o Grêmio nessas condições não aceitaria essa contratação nesses moldes. Gurizada, esse foi o resumão de hoje, edição número 1. Eu vou gravar mais uma edição do resumão para hoje, para terça-feira, porque tem bastante assunto para a gente conversar e eu não queria incluir tudo num vídeo só. Então, se tu assistiu esse vídeo do resumão, espera um pouquinho, que daqui a pouco vai ter uma edição número 2 do resumão hoje, a qual eu vou trazer outros assuntos, certo? Se tu curtiu esse vídeo, dá o teu like, não esquece de deixar o teu comentário aqui embaixo sobre o que tu acha de uma possível contratação aí do Gilberto. Se tu ainda não é inscrito no canal da Rádio Pachola aqui no YouTube, te inscreve, clica no sininho, a gente produz bastante conteúdo do Grêmio aí, tenho certeza que tu que ainda não é inscrito vai gostar dos nossos conteúdos, certo galera? É o Grêmio e não adianta, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí